No dia 25 de abril de 1974, Portugal pôs fim a meio século de ditadura. O movimento das forças armadas e o povo português iriam improvisar um caminho para a democracia. Um caminho rápido, mas que não iria ser fácil. Foi uma autêntica revolução, quase sem derramamento de sangue, observada por todas as potências mundiais e que iria condicionar a transição política de Espanha, da Grécia e dos países de leste. No entanto, a revolução dos cravos teve problemas. Trinta anos depois, os perigos, as frustrações, as conspirações e os consensos daqueles dias voltam à memória dos seus protagonistas com as imagens e os sons da rebelião contra o passado. Legenda Adriana Zanotto